Existem mais de 800 milhões de utilizadores únicos mensais do Instagram e mais de 500 milhões de utilizadores únicos diários. Então, primeiro, o que é o meu público-alvo no Instagram, que podem ser o mesmo no Twitter, no YouTube ou no Facebook. Aqui faço uma nota muito importante. Quem quer estar no Instagram com objetivos profissionais, deve ativar a conta profissional. Se eu fizer anúncios, tanto as histórias passam a ser clicáveis, qualquer história, como no feed passa a ser tudo clicável. E aí posso direcionar para a minha loja online, para o meu site, para onde eu quiser. Temos a Stories, temos a imagem, temos o vídeo de 60 segundos, temos álbuns, até 10 peças. E depois, variantes, temos o Tiny Planet. Depois, configuração. Não esquecer, então, biografia bem configurada. Temos duas novidades relativamente recentes, que é pode-se colocar hashtags na biografia e pode-se identificar outras contas. Métricas, os seguidores, as publicações, as histórias, as impressões e o alcance. Portanto, resumidamente, Stories, publicar de manhã à noite. De manhã à tarde à noite. Tem que se publicar, alimentar várias Stories. Muito obrigada. Vais pela presença.